Bom, Alguicil, você que assiste Shop Tour já deve ter ouvido falar, né? Eles trabalham com roupas, são fabricantes, né? Principalmente na parte de jeans, bordado. Então você encontra, olha, não só a parte, tá vendo? Camisas com bordado, bermudas com bordado, que eles fazem um preço super legal. Eu vou te mostrar alguns preços aqui, olha. Calça feminina, semi-bag, com bordado. Semi-bag, tradicional também. Também tradicional? Também. Quanto que você faz? Qualquer uma dessas? Vinte e sete. Vinte e sete reais, tá? Aí você levou uma, duas, três, paga quanto? Setenta reais. Você ouviu então? Levou três, setenta reais. A peça unitária, vinte e sete. Tudo em duas vezes, ele facilita, tá? Aqui, ó, calça com pês-ponto largo. Essa é feminina também ou não? Feminina. Feminina, quanto que você faz? Essa daqui sai quinze e cinquenta. Quinze e cinquenta? Quinze reais e cinquenta centavos. Gente, ó, se você tá precisando de calça jeans, vale a pena, hein? Aqui, ó, tem o quê? Bermuda? Isso. Isso, bermuda feminina, tá? Jeans também, quanto que você faz? Treze e oitenta. Treze e oitenta, né? Qualquer uma dessa. Treze e oitenta, ó, tem muita. Quinta, sarja, treze e oitenta, treze e oitenta, treze e oitenta. E pra terminar, shorts em sarja, quanto que você faz, por favor, Humberto? Nove e cinquenta. Essa promoção aqui na Augsil vale no final de semana, domingo aberto, inclusive, né? É assim. Se você perder, não deu pra chegar, vem até quarta-feira você segura esse preço e essas condições, tá? Em dois endereços, Augsil, tem uma pertinho do metrô Praça da Água, é isso? O Agravi. O Agravi, número? Um oito meia. Um oito meia. E tem outra ali pertinho do metrô Vila Mariana, Lins de Vasconcelos? Três mil cento e cinco. Telefone. Cinco sete zero, meia oito sete três.